Olá! E aí, tudo bem? Prontos para mais uma aula? É isso aí! Então, vamos nessa! Só que antes de começarmos a aula, eu vou pedir a vocês, se não estiver inscrito ainda, que se inscreva no canal, beleza? Curta o vídeo! Vai lá, curte o vídeo! E ativa o sininho para receber notificações. Ah, mais um pedido! Compartilhe nas redes sociais para que a gente possa alcançar muitas pessoas. Posso contar com você? Posso? Beleza! Parnasianismo. Mas o que do Parnasianismo nós vamos ver hoje? Os autores Parnasianos brasileiros. Eu tenho uma outra aula sobre o Parnasianismo, contexto, história e característica. Gostaria muito que vocês dessem uma olhada. Então, eu vou deixar o link na descrição para que vocês possam acessar essa aula também. Combinadinho? Belezinha? Então, vamos lá! Parnasianismo. A tria de Parnasiano. Os maiores e melhores escritores Parnasianos brasileiros. Quem são eles? Alberto de Oliveira, Raimundo Correia e Olavo Bilac. Beleza? Gente, dos três, a melhor... Deixa eu começar a minha fala de uma forma um pouquinho diferente. O Parnasianismo, e vocês vão ver isso melhor nesse vídeo que eu indiquei, ele trabalha com a impassibilidade, com a arte pela arte, com a contenção emocional. Essas são propostas Parnasianas. Mas essas propostas não encontraram eco dentro da produção desses escritores. Com exceção de Alberto de Oliveira, que é o mais Parnasiano dos três, os outros fugiram muito a esses preceitos, a essas características. Então, quando a gente estuda um Olavo Bilac, um Raimundo Correia e o próprio Alberto de Oliveira, nós vamos ver as características dele, em que aspecto ele deixou de seguir a escola Parnasiana e acabou adotando outras características, outras qualidades, outros estilos que não são queridos pela proposta desse movimento do Parnasianismo. Então, devagar, um por um, começando por Alberto de Oliveira, que, como eu falei para vocês, o mais Parnasiano dos escritores. Foi o que mais aderiu aos preceitos do Parnasianismo. Ele nasceu em Palmital, de Saquarema, lá no Rio de Janeiro, em 1857. Em seu primeiro livro, chamado Canções Românticas, a gente percebe muita influência do romantismo. Mas, apesar dessa influência, a gente nota ainda que ele prioriza o rigor formal. Eu falei que os escritores Parnasianos brasileiros, eles fogem as características, mas se tem uma, uma que eles abraçam e não largam de jeito nenhum, é a perfeição formal, tá bom? E já apresenta certa contenção emocional. Lá, desde essa primeira aqui, ó, Canções Românticas, a gente já vai vendo um pouco dessa contenção emocional. A partir de Meridionais, que é a obra-prima dele, abraça o ideário Parnasiano, ao qual se manteria fiel até o final. Isso não impediu que ele fosse tido pela crítica como o mais radical dos nossos Parnasianos. Aquilo que eu falei mais radical, no sentido de que mais aderiu. Ele morreu em Niterói, em 1937. Apresentado à vida, falando que ele começou romântico, mas já com algumas características Parnasianas, como a contenção emocional, que a preocupação formal sempre fez parte de toda a sua produção, que ele escreveu Meridionais. Agora, nós vamos conhecer dois poemas icones desse escritor. O primeiro é vaso grego. Time, meus amores, dá uma olhada nesse poema. Quatro, quatro, três, três. Como chama isso? Dois quartetos e dois tercetos. Isso é um soneto. E como um bom soneto Parnasiano, escrito sempre ou em versos alexandrinos ou em versos decacílabos, obedecendo o esquema rímico muito legal. Olha lá, trabalhada, rima com cansada, aí com esvazada, com comada. Vamos colocar o B aqui? Dia, rima com servia, que rima com tinia, que rima com suspendia. Estão percebendo o esquema rímico? Vamos conhecer o poema? Vejam o requinte de linguagem. Os Parnasianos têm muito isso, tá? Esta de auras relevos trabalhada, de divas mães, mãos brilhante copa, um dia já de aos deuses servir como cansada, vindo a do Olimpo, ao novo Deus servia. Era o poeta de teus que o suspendia, então, e hora repleta, hora esvazada, a taça miga aos dedos se ostinia, toda de roxas pétalas calmada. Depois, mas o lavor da taça admira, toca e do ouvido aproximando as bordas, finas ágele ouvir, canora e doce. Ignota a voz, qual da antiga lira, fosse encantada música das cordas, qual se essa voz de anacreonte fosse. Viram como é complicado entender um poema parnasiano, bem clássico, bem dentro do estilo como esse? E o que ele fez para tirar essa contenção emocional? Descritivismo. Esse poema inteirinho, esse soneto inteiro, ele descreve um vaso, o vaso grego. E ele tem um outro, olha lá, e o que ele descreve nesse outro? O vaso chinês. E aí vejam de novo, aqui um soneto. 4, 4, 3, 3, certo? Mesmo processo de esquema rímico. Vio, luz e dio, perfumado, bordado. Ah, inclusive aqui, viu, luz e dio, nós temos uma rica, uma rima preciosa. O que é uma rima preciosa? É quando eu rimo três classes gramaticais. Verbo mais pronome com uma outra classe gramatical. Rima rica, rimando classes gramaticais diferentes, e rima pobre quando rima a mesma classe gramatical. Aquele vídeo que eu falei sobre características do parnesianismo, eu falo tudo, tudo sobre isso. Mas vamos lá, vaso chinês. Vamos ver o descritivismo aqui? Vamos? A perfeição formal, o vocabulário erudito e bem trabalhado. Estranho mimo aquele vaso. Vio. Casualmente, uma vez de um perfumado contador sobre o marmor luz e dio, entre um leque e o começo de um bordado. Fino artista chinês enamorado, nele supera o coração doentio, enruba as flores de um sutil lavrado na tinta ardente de um calor sombrio. Mas talvez, por contraste à desventura, quem o sabe, de um velho mandarim, também lá estava a singular figura, que arte em pintá-la. A gente, acaso, vendo-a, sentia um não sei o que com aquele tim, de olhos cortados a feição de amêndoas. Ok? Belezinha? Bacana, né? Imagina escrever um poema desse, o trabalho. E eles falam sobre isso, né? Que o trabalho de um... O Olavo Bilac fala muito isso. Que o trabalho de um poeta é igual ao trabalho de um Urives. Então, ele tem que estar lá primando, limando a joia, até que ela saia de uma forma perfeita. E aqui está a perfeição formal, a perfeição estética, o vocabulário erudito, o esquema de rima. Joinha? Muito bem! Passamos por Alberto de Oliveira, o mais parnasiano. E agora, a gente vai falar sobre o mais conhecido dos parnasianos. Quem já não ouviu falar de Olavo Bilac? É, ele está aqui. Muito nacionalista esse rapazinho aqui. Muito, muito. E qualquer lugar, né? Nome de rua, nome de colégio. Por isso que ele é bem conhecido. Nasceu no Rio de Janeiro, em 1865. Bilac foi um poeta brilhante. Aliou uma destreza técnica de um perito à sutileza de espírito, ao olhar lírico das grandes poetas. Apesar de ter escrito poemas absolutamente parnasianos, na maior parte, ouça, na maior parte de sua produção, o que se vê é o rigor formal. Ele é muito preocupado com o rigor formal. Inclusive, quando ele envelheceu, foi muito difícil para Olavo Bilac. Ele não aceitou bem a sua velhice. Porque ele via a sua degradação física. É lógico, né? A gente vai envelhecendo. Arruga, tudo vai despencando. Cai, não tem mais a jovelhidade. E ele ficou tão preocupado a vida inteira com a perfeição formal, estética, que ele não aceitou o seu envelhecimento. Ele não aceitou a sua perda de perfeição estética. Olha que doideira. Vamos lá. Rigor formal aliado a uma sensibilidade quase em tom romântico. Tá aí que eu preciso guardar. Ele tem as características parnasianas, mas marcadamente a perfeição formal. E o que acontece com ele? Ele acaba fugindo algumas características parnasianas e abraçando os ideários românticos. A gente vai ver isso na sequência. Em muitos momentos, ele questiona a eficiência da palavra para expressar o estado da alma. Ele morreu em 1918. Belezinha? Vamos ver Olavo Bilac? Temas dele? Temas mais frequentes. Amor sensual. Pronto. Já não é o que o parnasiano queria. Ele queria o que é arte pela arte? Ele não queria nem denúncia social, nem falar de sentimento e emoção? Ele tá falando. Vazado no erotismo que oscila entre o explícito e o requintado. Mas essa sensualidade não vulgariza o amor, que sempre aparece como sentimento nobre e transcendente. Nacionalismo. Fugiu de novo. Lembra do romantismo? Que foi a primeira escola após a independência do Brasil? E uma das características românticas era o nacionalismo. Por quê? Porque a gente precisava nos auto-afirmar enquanto pátria, enquanto país. Mostrar que éramos melhores que Portugal, que o brasileiro era melhor que o português. Então o nacionalismo é uma característica romântica. E a gente vai ver isso aqui dentro da produção dele. Ok? Em que o autor revela seu conservadorismo, episódios da história do Brasil e suas personagens, são frequentes nesta poesia. Mitologia greco-latina. Aí é característica parnasiana, a presença da mitologia. Assidualmente abordada. Ele trabalha muito, como nós vimos também, a mitologia naqueles poemas do Alberto de Oliveira. E a metalinguagem? Outra marca dele. O que é a metalinguagem? É quando o texto fala sobre o próprio texto. Eleição da poesia como tema poético. Então são poemas falando sobre a poesia. O índio. O índio também aparece. Fuga de novo. Lembra o índio lá no romantismo? Ele tá aqui em Olavo Bilac, fugindo as propostas parnasianas. Aparece em sua obra como um eco romântico tardio. Um certo decadentismo da vida e das coisas. Um certo pessimismo, tristeza, melancolia. É isso, tá? Mas vendo agora os seus poemas. Gente, eu vou apresentar um poema aqui. Que você vai falar, é romântico. Só pode ser romântico. Mas não é parnasiano. E por que é parnasiano? Porque faz parte da época do parnasianismo. Porque tem a perfeição formal. Tem essa busca da perfeição formal. Mas a temática deixa muito distante da proposta parnasiana. E muito próxima da proposta romântica. Del meso del caminho. O que quer dizer? No meio do caminho. Cheguei e chegaste. Vinhas fatigada e triste. E triste e fatigada eu vinha. Tinhas a alma de sonhos povoada. E alma de sonhos povoada eu tinha. E paramos de súbito na estrada da vida. Longos anos. Presa a minha e a tua mão. A vista deslumbrada. Tive da luz que o teu olhar continha. Hoje, segue de novo. Na partida, nem o pranto os teus olhos umedece. Nem te comove a dor da despedida. E eu, solitário, volto a face, tremo. Vendo o teu vulto que desaparece. Na extrema curva do caminho extremo. Lindo, lindo, lindo. Gente, vamos lá? Primeiro, é um soneto. Dois quartetos e dois terceiros. Tem esquema de rima? Tem sim, ó. Fatigada, povoada. Estrada, deslumbrada. Mais algum ada? Não. Vai lá no B. Vinha, tinha. Minha, continha. Partida, ser. Despedida, ser. Tá vendo o esquema de rima? Eu tenho esquema rímico aqui. Como eu também tenho a excansão, a metrificação regular. Mas olha a temática. Veja a temática. No começo, ele fala de um encontro. Ele, o eu lírico, está encontrando uma pessoa. Cheguei, o eu lírico falando. Cheguei. Chegaste, a sua amada. Vinhas fatigada. Por isso que eu sei que uma mulher, olha o adjetivo fatigada e triste. Então, ela vinha fatigada e triste. E triste, fatigado, eu vinha. Olha que bacana isso. Isso é um quiasmo. Ele vai trocando, invertendo a posição que estava no início. Vai para o final, que estava no final. Vai para o início, formando um tipo de um qui. Então, ela estava fatigada e triste. Ele também. Só que tem um detalhe. Olha o que aconteceu com os dois. Tinhas a alma de sonhos povoada. E a alma de sonhos povoada. Eu tinha. Olha aqui de novo o quiasmo. Olha. Está vendo? Ele vai e faz essa troca. Que legal. Então, o que ele tem aqui? A alma povoada de sonhos. Estava triste, estava fatigada, mas a alma estava cheia de sonhos. E paramos de súbito na estrada da vida. Eles vinham assim, fatigados, tristes, mas saiam de sonhos. Pararam na estrada da vida. Se conheceram. De súbito, olha lá, longos anos. Presa a minha, a tua mão. A vista deslumbrada tive da luz que o teu olhar continha. O olhar dela era um olhar que tinha luz e eu ficava deslumbrado vendo. Aí, olha o que acontece no primeiro terceto. Hoje, segues de novo. E aí, vem a reticência. Na partida, nem o pranto teus olhos umedecem. Nem para chorar, nem para se entristecer. Ela se entristeceu. Nem te comove a dor da despedida. E ele, o eu lírico? Solitário? Ele volta, faz-se e tremo. Olha a situação emocional, o sentimentalismo. A emoção exagerada, vendo o teu vulto que desaparece na extrema curva do caminho extremo. O vulto dela que desaparece pela estrada da vida. Lindão, né? Muito bem. Mas ele tem outro poema muito bacana, um outro ícone. Olha como está bem aliado ao romantismo também. De novo, soneto, mesmo esquema rímico e tal. Mas olha a temática, a ideia. Hora de reis ouvir estrelas. Certo, perdeste o senso? E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto e abra janelas, pálido de espanto. E conversamos toda noite, enquanto a via láctea, como um pálido aberto, cintila. E ao ouvir do sol saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, tão deslocado, amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estás contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las. Pois só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e de entender estrelas. Sentimentalismo, é verdade? Excesso de romantismo. Só quem ama pode entender as estrelas. Ele passa a noite inteira olhando pela janela, vendo as estrelas e conversando com elas, porque ele ama e, consequentemente, ele pode entendê-las. O Lavo Bilac foi conhecido como poeta das estrelas, porque ele trazia muito essa questão da Via Láctea, das estrelas, para dentro do seu poema. E é interessante também que ele traz a figura da mulher. Sabe como vem a mulher do Lavo Bilac? Fria e distante. Comparada às estrelas. Fria e distante. Então, ele sofre a mulher, nem por isso. Lembra do poema anterior? Acontece isso aqui também, tá? Profissão de fé. Metalinguagem. É quando o texto fala do próprio texto. E eu tenho assim. Invejo a Urives. Quem é a Urives é o relojoelho, o joalheiro, perdoe-me. Quando escrevo. Imito o amor com que ele, em ouro, o alto relevo, faz de uma flor. Imito-o. Ele imita um joalheiro. E, pois, nem de carra, a pedra firo, o alvo cristal, a pedra rara, o onyx prefiro. Por isso, corre, por servir-me, sobre o papel, a pena, como em prata firme, corre o cinzel. Torce, aprimora, alteia, lima, a frase, enfim, do verso de ouro, engasta a rima como um rumbim. Quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito do Urives, saia da oficina sem um defeito. Essas duas estrofes são ícones representativas da produção dele. E ele diz que a poesia dele, ele quer que saia da joalheria, que ele saia lá da confecção, da produção, como uma joia. Por isso que ele aprimora, ele alteia, ele torce, ele lima, ele engasta, ele coloca ali um rubi, para que ela fique como, 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 aqui ó, sem nenhum defeito. Beleza? Joia! E agora, língua portuguesa. Ai, esse poema é lindíssimo. Última flor do lácio. Porque é língua portuguesa, né? Inculta e bela, és a um tempo esplendor e sepultura. Ouro nativo que na gangue impura, a bruta mina entre os cascalhos vela. Amo-te assim, desconhecida e obscura, tuba de alto clangor, lira singela, que tens o tron e o silvo da procela, e o arrolo da saudade e da ternura. Amo teu viço, agreste, e o teu aroma. De virgem selva de diceno largo, amo-te, ó rude e doleroso idioma. Em que da voz materna ouvi, meu filho. Em que camões chorou no exílio amargo, o gênio sem ventura e o amor sem brilho. Ha! Um homem que cultuou tanto a arte, que tinha tanta preocupação formal, não poderia deixar de falar da bela língua portuguesa. Inculta e bela, né? Que é um esplendor, mas que é tão difícil de ser trabalhada, ok? E ela, a língua maternal, diz meu filho, porque ele adora. Ah, lindo demais! E agora, vamos conhecer o último da tríade, Raimundo Corrêa. Gente, Raimundo Corrêa tá aqui, olha a foto dele. A vida nasceu no Maranhão, Bahia de Nungúcia, em 1860. Sobre driblar a impessoalidade. Ah lá, ele não seguiu a impessoalidade. Proposta pelo Parnasiano. E atingir o universalismo. Desenvolvendo temas sociais. Parnasiano, que é tema social? Claro que não. Nem tema social, nem coisa que fala de sentimento e emoção. Que é contenção emocional. E, sobretudo, filosófico. A busca de uma verdade essencial e morredora, os conflitos da condição humana. Seus poemas têm suavidade e melancolia. Acreditava que a arte é a sublimação da dor e o sofrimento é inerente à condição humana. Morreu em Paris, em 1911, de problemas renais. Bom, vamos entender melhor. Ele vai ter a perfeição formal? Vai, vai ter sim. Só que agora eu vou ter um poeta pessimista. Ele tem uma visão muito nielista, muito pessimista da vida. Ele faz temas, ele traz temas reflexivos, filosóficos, de denúncia social. E tudo isso são formas de escapar da proposta Parnasiana. Certo? O grande poema dele é esse daqui. As Pombas. Muito bem. O Alberto de Oliveira é o poeta dos vasos. O Olavo Bilac é o das estrelas. E o Raimundo Correia é o poeta das pombas. Muito bem. Vai-se a primeira pomba despertada. Vai-se outra mais, mais outra. Enfim, dezenas de pombas vão-se dos pombais apenas. Raias sanguíneas e frescas à madrugada. E à tarde, quando a rígida anortada sopra, aos pombais de novo elas, serenas, rufrando as asas, sacudindo as penas, voam todas em bando e em revoada. Também dos corações, onde abotoam os sonhos, um por um. Céreos voam, como voam as pombas dos pombais. No azul da adolescência, as asas soltam, fogem. Mas aos pombais, as pombas voltam. E eles, aos corações, não voltam mais. Vamos entender o poema? É um soneto. 4, 4, 3, 3. Esquema de rima? Olha lá. Despertada, madrugada, dezenas apenas e assim por diante. Mas olha, olha que temática linda. E perceba o lado, além de filosófico, porque ele está falando sobre a vida, como a vida funciona, como tem um lado meio pessimista, melancólico, de descrença. Ele aqui está fazendo uma grande metáfora, uma grande comparação. Com as pombas, que saem dos pombais, e os sonhos, que saem dos corações dos homens. Essa é a comparação. E ele diz que de manhã, as pombas saem dos pombais e no final da tarde elas voltam. E ele fala que de manhã, o que quer dizer esse de manhã? É na infância, na adolescência, no começo da vida, na juventude. Os sonhos saem do coração do homem, mas não voltam mais. Por que não voltam mais? Porque tem as suas asas cortadas pela desilusão, pela tristeza, pela decepção. E chega um ponto, segundo ele, que os homens deixam de sonhar. E aí, no azul da adolescência, as avas soltam os sonhos. Eles fogem, mas aos pombais, as pombas voltam. E eles, eles quem? Os sonhos, aos corações, não voltam mais. Beleza? Beleza! E com isso, nós fechamos mais uma aula. E eu só posso agradecer. Muito obrigada, tá? Fiquem com Deus. E eu espero vocês num próximo encontro. Ah, antes disso, não esquece de curtir aí, tá bom? Não esquece de se inscrever também. Beijo e até depois.